Terceiro dia, qual é a sua coisa favorita para fazer quando você está sozinho? Lembre-se, você se colocar em primeiro lugar não é egoísmo. Alice, quanto tempo dura o eterno? Coelho branco, às vezes apenas um segundo? Luz Karel, quais são algumas das coisas que você gosta de fazer quando está sozinho? Como estar sozinho lhe parece? Alguns absolutamente adoram tempos sozinhos e é uma parte necessária de nossos cuidados pessoais e de nossa própria sanidade. Para outros, estar sozinho traz grandes sentimentos de medo, terror ou solidão. E para outros, eles podem achar difícil ficar apenas alguns minutos sozinhos a cada dia. O que você faz com seu tempo quando está sozinho? Se você não fica sozinho, o que pode fazer para ter um pouco de tempo para você? Colocar-se em primeiro lugar não é egoísmo. Comprometa-se para conseguir algum tempo sozinho para algo que você amia absolutamente. Você merece. Há algo que você possa fazer para criar mais tempo para você? E aí E aí Obrigado.